E aí Pegou pegou é bruta bruta E aí E aí E aí E aí E aí Pegando a bichinha pequena mas qual o motivo O motivo é que elas estão acabando as piadas Que virou praga traíra Virou praga Agora 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 Sim E aí E aí E aí E aí E aí Então A tábua para cortar fica ruim Não tem nada não É bagaçada que elas gostam E aí E aí